Fala nação! Tranquilo rapaziada, beleza? Isso aqui é Flamengo, tamo aí de novo pra reagir aí ao jogo aberto hoje Vamos zoar o Denilson, porque ele é São Paulino e ontem o Flamengo meteu 3x1 no São Paulo dentro de casa Não foi uma boa atuação do Flamengo, mas mesmo assim ainda levou a vitória pra casa E ele vai decidir no Malacanã agora, né? Agora vai ficar muito difícil pro São Paulo E é isso rapaziada, vamos reagir aí, vamos usar o Dedê O link do canal, o jogo aberto, vai estar na descrição como créditos, voilá! Ficis pelo Flamengo! Obrigado viu, João Gomes A gente vai lembrar disso até o último dia do programa Eu não lembro, é só ter como esquecer Ai Flamengo, agora Chico Garcia, tudo bem? Boa tarde Tudo pra surpresa de zero, quer dizer, pra surpresa de alguns, pra outros foi surpresa Teve um chorinho a coração com o Everton Cebolinha? Teve? Não lembro, caiu do mesmo jeito, né? A esquerda cortando pra dentro Fez uns 70 gols assim lá Eu também com o Yuri Alberto, que saco Meu Deus do céu, que salve Agora, quem tá noutra estratosfera, noutro mundo, de protagonismo, de primeiro lugar, de classificação É Marcos Assunção Eu descansei, foi poupado O final de semana tá bem Pelo, eu tô jogando demais Rapaz E aí você vai jogar, boa tarde Você vai jogar contra você, não Seu time, não é Vai jogar contra o Fluminense E o Fluminense vem aí meio cambaleando, né? Jogou bem, Renato O Fluminense jogou bem ontem Ele não fez um mau jogo, não Teve alguns erros Os dois gols do Corinthians foram erros do Fluminense Erros de saída de jogo Onde o Corinthians São Paulo jogou muito ontem, tá? Jogou muito Olha, não foi um mau jogo, sem dúvida alguma, do Fluminense Mas foi um mau resultado do Fluminense E agora, gente, sabe? Não, calma, calma Antes 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 É, é É que ele apareceu Vamos pular resenha Vamos pular resenha Não posso ver você Pando nem nada Vivo, daquele jeito Puda Falei aqui Eu acho que eu quebrei a Santinha, né, Renato? Eu acho que eu fiz polidense na cruz Mas mãos numa corrente de fé Mais uma corrente de fé E toca, segura na mão de Deus aí pra nós, ô Ô, negrão Segura Vamos todo mundo junto Segura O Dedê e o Sgarb Os dois são São Paulinos, né? Porque o jogo da volta Ihhh Mas eu vou te contar o negócio, hein? O jogo da volta vai ser E olha aqui Segura Todo mundo Todo mundo Unido Emanado de água Que se encontra Jesus Cristo Eu gosto do Rodrigo Sêne Deus Porque o jogo de volta Vai ser um escamada E Sgarb Denilson Pode garrar no terço Garrar no terço Ele tá escaldado Ele tá sentindo na própria pele Agora, posso dizer uma coisa? Ô, cê tá Cê tá insuportável, viu? Ela tá Ô, Everton, posso falar uma coisa? Todos nós aqui Já passamos pelo finalzinho da adolescência Pelo começo da vida adulta E é claro Que eu não sou endocrinologista Eu não sou urologista Qualquer especialidade médica Mas a gente sabe que nesse momento Os hormônios, eles dominam Eles fazem de tudo com o corpo Não é E o nosso Juvena tava assim Semana passada Passou pelo América Um sufoco nos pênaltis E o cara tava se achando Né? É, né? Aqui é tudo certo É, aquele ar de superioridade Aquele ar de quem não pensa no amanhã A gente não tem Só pensa no hoje No agora No momento E aí Ele esqueceu que tinha mais uma semana E esqueceu do Flamengo Eu avisei, tentei Mas não adiantou Você diria que deu ruim pro Mbappé Então, como o aniversário ontem Foi do Denilson A gente resolveu Dividir um pouco os presentes E colocar o Juvena também nessa história Ah, né? Presentinho pra vocês Garb, pro Dedê Todo mundo Opa! Que isso? Lá vem o Tonho da Lua Olha lá Mas já Mas já É Mas tem jogo de volta ainda Os sete aí Carrucando, carrucando Até chegar Ó Tem outra aqui Tem outro já Tem outra aí Mas vou deixar pra vocês Entendi, não entendi Cara, é impressionante Vou deixar esse posto pra você Carrucando, carrucando Vê se você acha Pelo menos água Tá impressionante a cara de pau Eu levei de você Dois times Levei de você Tem mais Doble Receba, pai Receba Você sabe por quê? Isso significa que o Ronaldo Trata bem as finanças Já fez um posto e dividiu em dois É, porque receba 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 Tudo junto Receba Agora o milho é pra fazer Vai ser difícil virar pro lado do Palmeiras Vai ser o quê? Difícil virar pro lado do Palmeiras Calma Tudo pode acontecer Vai carrucando Vai carrucando Vai carrucando Vai carrucando Pira vida aí Esse cara é um resenha, velho Ah, vai virar Tem um Pessuca aí Pessuca Lembrando aqui Que não se esqueça de se inscrever aí Deixe seu like Compartilha com o geral E hoje ainda vai ter vídeo reagindo ao que o Caque Neto vai falar Passa lá e dá uma conferida também Deixa eu ver se o pessoal Alguém daqui É o Roberto Kisti colocou coisa errada aí Alguém explica isso Não foi? Não tem um Pessuca Não adianta desviar o corpo Isso é coisa do Ronaldo Vocês dois não estão ainda nessa área Agora, presentes pra duplinha É, pro Dedê e pro Jovella Agora, São Paulo e Flamengo established Mano Esse cara é empolgado, mano Pessoa. O golpe fez o gol, o Miranda capitão, a boleda bote certo de cotia, a base forte, o Pabllo faz gol direto, pingue danida no show no Morumbi, o Lobo Benítez fazendo chover. Você vai fazer um apelo? Pode ser que o jogo termine depois da meia-noite, isso pode, né, amenizar. Ai, ai, ai. Nossa, eu vou recortar tudo isso daqui depois. É, galera, 3x1 é um placar que praticamente elimina o São Paulo da Copa do Brasil. Renata, é assim que a gente gosta, é essa a atmosfera que a gente gosta. 2x1 São Paulo hoje, Caleri e Luciano. É assim que a gente gosta, vamos rir rapaz, vamos rir, vamos rir. 2x1 São Paulo hoje, Caleri e Luciano. Todo mundo sabia, todo torcedor sensato sabe que o Flamengo tem um elenco melhor. Renata, é assim que a gente gosta, é essa a atmosfera que a gente gosta. Você é palmeirense, né? Você, acho que é palmeirense. Esse bagulho eu vi, esse bagulho eu vi. Estamos juntos. Estava no sotaque, agora tá mais carioca. É, você me provocou. É, você me provocou. É, você me provocou. Daqui a pouco eu vou lançar o vídeo aí, reagindo ao Crack Neto, o que o Crack Neto falou, né? E vamos ver aí, né? O Crack Neto é corneteiro pra caramba, né? É isso rapaziada, bora pro jogo. E ó, o próximo jogo do Flamengo contra o São Paulo, é, não vai... O Flamengo não pode achar que tá a ganha, tá? Porque o São Paulo jogou muito hoje. O São Paulo jogou muito ontem, na verdade, né? O São Paulo jogou muito. O São Paulo nem uma hora foi covarde, foi pra cima a todo momento. Jogou muita bola, mas o que o Flamengo sobrou ali foi ser... É... Foi ser cirúrgico, né? Todo lance ele tinha muito perigo. Quando não teve perigo, fez gol, né? Então é isso rapaziada. Tamo junto. Falou!